O Marcos está admirado, olhando para o céu encantado. Quantas pipas ele pode ver na hora do entardecer? Essa hora venta bastante. Tem pipa no céu a todo instante. O Marcos viu uma pipa do Brasil e outra azul anil. Tem pipa redonda e quadrada para agradar a garotada. Os olhinhos de Marcos brilharam quando ele viu as pipas. Tchau.